Existem muitas conexões entre a Bahia e as melhorias que a Van Sea Airports tem feito no aeroporto de Salvador. O ritmo, as cores, o orgulho. Estamos encerrando a primeira fase das obras com muitas realizações entregues e outras em andamento. Um trabalho altamente especializado que tem um objetivo muito maior. Conectar a Bahia com o mundo. Conectar pessoas. Tudo o que vem sendo feito é para garantir um aeroporto cada vez melhor, com mais operações, maior capacidade de atendimento, mais segurança e mais conforto. Isso sem falar no investimento em sustentabilidade e inovação. Foram mais de 1.200 trabalhadores envolvidos e um investimento de cerca de 700 milhões de reais. As melhorias entregues também são muitas, proporcionando mais conforto e alavancando a experiência dos passageiros. Os usuários já podem contar com um novo sistema de refrigeração, mais espaço no terminal de passageiros, Wi-Fi gratuito e ilimitado, novas lojas e serviços e muito mais. Toda esta transformação só é possível porque o aeroporto de Salvador agora faz parte da família Van Sea Airports, maior operador privado de aeroportos no mundo. Uma força positiva que melhora a infraestrutura aeroportuária e a torna mais sustentável, mais inovadora, mais inclusiva e voltada para a melhoria da experiência do passageiro. Os investimentos em iniciativas sustentáveis desde o início das operações fizeram com que o Salvador Bahia Airport fosse reconhecido internacionalmente como Aeroporto Verde pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe. As conquistas refletem o compromisso da Van Sea Airports com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável em seus aeroportos. As obras continuam e esse é só o começo das mudanças. Muito ainda será feito durante todo o período da concessão. Está nascendo um novo aeroporto de Salvador, porque as conexões entre as pessoas não podem parar. Os encontros e reencontros, as novas descobertas, a busca pelos sonhos, o ir e o voltar. Quando chegamos à Bahia, sabíamos do nosso papel de contribuir para o desenvolvimento do Estado. Escolhemos Salvador por ser uma das três maiores capitais do país e um importante centro de turismo e cultura. E acabamos nós mesmos, aquecidos pela energia dessa gente. Entre uma obra e outra, e todas as conexões que elas proporcionam, descobrimos a conexão mágica que se fez entre a Van Sea e a Bahia. E isso, para nós, é o significado mais perfeito de voar. Bem-vindos às novas conexões do Salvador Bahia Airport. Salvador Bahia Airport. Construindo novas conexões. Tempo de ajuda. Tempo de ajuda. Obrigado.